Bom dia! Começamos o nosso jornal com a notícia que está em todas as mídias. O uso de usina hidrelétrica é para fornecer energia? O ponto positivo é que se utiliza água, uma fonte renovável. Além disso, as usinas geram energia limpa sem muita poluição. Já os pontos negativos são os alagamentos de grandes áreas, prejudicando as plantas e os animais e desviando o curso de rios.